Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje é um top 10 das melhores skins que foram lançadas na sexta temporada Obviamente essa lista é baseada na minha opinião tá galera Vocês não precisam concordar com esse meu vídeo aqui É somente falando a minha opinião das skins mais bonitas que foram lançadas na sexta temporada Que recentemente terminou né, começou a sétima Então estou fazendo esse vídeo aqui para vocês E bom, a sexta temporada começou no dia 26 de setembro e terminou no dia 5 de dezembro Beleza? Então eu vou fazer aqui a lista baseada nas skins que foram lançadas nesse tempo Lembrando que não vou colocar na lista skins que retornaram ao jogo na sexta temporada depois de muito tempo Por exemplo, a skin do Caveirão né, que ele foi lançado no ano passado Mas ele voltou na sexta temporada, mas ele não conta porque ele não foi lançado na temporada passada E se você quiser comentar a sua lista das melhores skins da sexta temporada, fique à vontade E para facilitar, eu já coloquei aqui para vocês todas as skins que foram lançadas na sexta temporada Caso você queira comentar a sua lista embaixo, eu vou ficar bem feliz e ler aí a sua opinião Então vamos lá, na décima colocação eu coloquei a skin da Skull Ranger Mais conhecida como a versão feminina do Caveirão E como eu disse, o Caveirão não conta nesse vídeo aqui porque ele foi lançado no ano passado Mas ele apenas retornou no Halloween desse ano A skin da Skull Ranger lançou no dia 10 de outubro né, obviamente desse ano E é uma skin da categoria rara, ou seja, custa 1.200 V-Bucks Eu como sempre gostei da skin do Caveirão, não tinha como não gostar da versão feminina dele né Skull Ranger, mas sim que eu, quando foi lançada eu achei muito bonita E a galera comprou muito ela também, porque ela foi lançada no dia que o Caveirão retornou à loja Então o pessoal tava naquele hype insano de comprar a skin de Halloween E acabaram comprando bastante aí a skin da Skull Ranger Mas eu tenho certeza que esse pessoal não se arrependeu já que se trata de uma skin bem bonita Pelo menos na minha opinião E na nona colocação eu coloquei as skins de futebol americano E bom, 8 jogadores de futebol americano foram lançados no jogo tá Eu não vou colocar cada um deles separado aqui na lista Então eu coloquei junto né, as 8 skins de futebol americano Cada uma das skins custa 1.500 V-Bucks já que se tratam de skins da categoria épica E todas elas foram lançadas no mesmo dia No dia 10 de novembro né, mês passado aí Todas essas 8 skins foram lançadas na loja Entre a parceria da Epic Games e a NFL né, skins que eu achei bem bacana E muitos youtubers e streamers receberam as skins antecipadamente Pro pessoal né, acabar ficando mais hypado em comprar as skins de futebol americano E não foi diferente né, o pessoal acabou comprando muito essas skins aí Eu particularmente achei algumas skins de jogadores mais bonitas que outras skins né De jogadores aí de futebol americano Mas obviamente separei todos eles para colocar na nona colocação aqui ok E bom, na oitava colocação eu coloquei a skin da Bullseye Eu não lembro o nome dela em português agora Tô retirando de um site em inglês né Então tem algumas skins aqui que eu vou falar somente o nome em inglês E se trata de uma skin em comum Ou seja, custa apenas 800 V-Bucks A skin da Bullseye foi lançada no dia 7 de novembro Também no mês passado E eu curto muito skins simples em comum tá ligado Custando apenas 800 V-Bucks, skins bonitas e baratas pra falar a verdade Porque eu sou bem pão duro com meus V-Bucks Eu sempre tento tomar cuidado né, em qual skin eu vou comprar e tudo mais Pra não acabar desperdiçando meus V-Bucks E principalmente aqueles tickets né, de devolução Que o pessoal somente tem 3 por conta E bom, a skin da Bullseye muita gente gostou também Porque é uma skin simples né, que atrás Pessoal que não gosta de skins muito detalhadas e tudo mais E barata também Eu vi que muita gente comprou Mas muita gente comprou pelo fato de que foi a primeira skin Que o Tifu comprou na nova conta dele né Que teve aquele rolo da conta principal dele Meses atrás né, que foi banida Ele ficou muitos meses somente jogando com skins padrões do jogo E ele fez um tweet lá né, que se chegasse a 100 mil retweetadas Se não me engano Ele iria comprar a skin da Bullseye E chegou né, nesse alcance aí todo E ele acabou comprando essa skin aí Então a galera acaba recordando mais dessa skin Como a primeira skin do Tifu na nova conta Vou dizer assim Mas não deixa de ser uma skin muito bonita Por isso eu coloquei aqui na oitava colocação E na sétima colocação Outra skin em comum Eu coloquei a skin da Bunny Moon Eu não lembro também o nome dela em português E ela custa apenas 800 V-Bucks E foi lançada no dia 28 de outubro, certo? E bom, essa skin eu tenho na minha conta Eu acabei comprando E pra falar a verdade A skin da Bunny Moon Eu achei mais ou menos no mesmo nível né De beleza aí da skin Da Bullseye Eu só coloquei em colocações diferentes Porque Pra fazer uma lista mais bonitinha né Mas elas foram lançadas em dias diferentes Se as duas skins aparecessem no mesmo dia na loja Eu ia ficar muito em dúvida em qual comprar Porque se trata de duas skins que eu achei muito bonitas E duas skins baratas também né Cada uma custando 800 V-Bucks E eu gosto de skins assim Por isso as duas tinham que estar nessa lista aqui E na sexta colocação Eu coloquei uma skin épica A skin da Age né Custa 1500 V-Bucks Ela foi lançada no dia 28 de setembro No comecinho da sexta temporada E essa skin mano Eu tenho um sentimento que a comunidade acabou Sei lá Esquecendo que ela foi lançada no jogo Porque acho que dá pra contar nos dedos Quantas partidas eu joguei E encontrei o pessoal usando a skin da Age E eu não sei Acho que a galera realmente não gostou dessa skin Mas eu gostei muito mano Eu achei essa skin bem bonitinha Faz o meu estilo né No caso Mas é claro que cada um tem o seu gosto Então eu compreendo né A galera não ter gostado e tudo mais Mas é uma skin que eu gostei E por isso está na sexta colocação Aqui das skins mais bonitas Da sexta temporada aqui Na minha opinião Agora chegando aqui no top 5 Na quinta colocação Eu coloquei a skin da Chapeuzinho Vermelho Uma skin do passe de batalha Que é a primeira da lista aqui né Do passe de batalha Essa skin você consegue Você conseguia né No caso Na categoria 47 do passe de batalha Da temporada passada Mais ou menos né Na metade do passe Uma skin bem bonita Eu achei muito top Quando foi lançado o passe Eu não tinha notado tanto nessa skin Mas com o tempo que foi passando Eu comecei a perceber Que essa skin mano É muito bonita Tá ligado Eu acho que se fosse lançada na loja Com certeza Iria ser uma skin épica Ou até mesmo lendária Quem sabe Eu achei muito top Eu vi que a galera gostou também Eu encontrei muita gente usando Essa skin aí Durante as partidas Claro que se trata De uma skin do passe de batalha Então muita gente Acaba adquirindo ela E usando né Nas partidas Mas eu sinto que O pessoal tem um preconceito Com as skins do passe Mesmo que se trata De uma skin muito bonita O pessoal não usa Porque muita gente usa Sabe Tipo Muita gente acaba usando Essa skin Então o pessoal acaba Sei lá Vou usar uma skin diferente Que o pessoal não usa E acaba né Comprando uma skin da loja Que o pessoal até acha mais feia E usado que uma skin Mais bonita do passe de batalha Mas obviamente né Já que essa skin Se trata de skins Bonitas e não raras A skin da Chapeuzinho Vermelha Tinha que estar Aqui nessa lista E na quarta colocação Outra skin do passe de batalha E também outra skin feminina A skin da Calamidade Que você conseguia Na categoria 1 Do passe de batalha Mas essa skin aqui Se destacou pra mim Pelos estilos que ela tem O primeiro estilo dela Que é o mais simples Também não é feio Tá ligado Mas os outros estilos Quando começa aí Mais fumaça E efeitos da roupa Ela já tem aquele Aquele véu assim Mano Muito top Os estilos da Calamidade Eu achei pra falar a verdade Uma das skins Que tem os estilos Mais bacanas aí No jogo E tinha que estar nessa lista Mas eu sei que muita gente Também gostou dessa skin E usa até hoje Nas partidas Porque realmente A Epic Games caprichou Nos estilos diferentes Da skin da Calamidade Por isso está aqui Na quarta colocação E agora chegando aqui No pódio No top 3 Na terceira colocação Eu coloquei a skin do Taro Ele foi lançado No final da temporada 6 No dia 25 de novembro É uma skin épica Que custa 1500 V-Bucks E junto com ele Foi lançada a skin da Nara Que é a versão feminina né Então nesse caso Eu vou colocar na terceira colocação As duas versões Porque eu gostei das duas Pra falar bem a verdade E eu não queria colocar Uma diferente da outra Aqui em posição Porque acho que ia ficar um pouco Meio chatinha essa lista aqui Então na terceira colocação Eu vou dizer que eu coloquei A skin do Taro E também a skin da Nara Mas pra falar a verdade Eu não sou tão fã assim De skins que possuem máscara Ou coisas muito chamativas No rosto Acho que vocês estão ligados disso né Que eu já falei isso em muitos vídeos Que eu prefiro skins Sem máscara Ou capacete Ou algo do tipo Mas as skins da Nara E do Taro Não sei porque Me chamaram muito a atenção E eu gostei muito Dessas skins E agora aqui na vice colocação Eu coloquei outra skin Do passe de batalha A skin do Lupino Você conseguiu o Lupino Na categoria 100 Do passe de batalha Da temporada passada E bom Eu infelizmente Não consegui o Lupino Eu não cheguei a categoria 100 Na temporada passada Não é difícil né Chegar na categoria 100 Acho que o pessoal que joga Sabe disso Mas eu não cheguei Porque realmente Na temporada passada Eu tive pouquíssimo tempo Pra jogar Eu tive muitos compromissos Fora né Do canal e tudo mais Mesmo fazendo os vídeos Semanais das missões O pessoal acha Que eu chego na categoria 100 Muito fácil Mas não tá Tipo eu gravo até mais Do que eu tenho tempo Pra ficar jogando Por isso infelizmente Eu não consegui o Lupino Mas é uma skin Muito bonita Porque eu achei ele Muito top Nas versões de Lobo A versão dele Homem Eu não achei tão bonita assim Mas os outros estilos dele Da versão de Lobo Eu achei muito top E infelizmente Como eu falei Eu fiquei muito triste Em não ter chegado Na categoria 100 Na temporada passada Mas enfim né Coisas acontecem Agora aqui na primeira colocação A skin mais bonita Que foi lançada Na temporada passada Na minha opinião Não poderia ser outra Manos A skin da Dark Bomber É manos A skin da Dark Bomber Com certeza Foi a minha preferida Que foi lançada Na temporada passada Ela foi lançada No dia 5 de outubro No comecinho né Da temporada passada Já que ela apareceu Na tela de carregamento 10 Já da 5ª temporada E bom É uma skin rara né Custa apenas 1200 V-Bucks Na minha opinião É uma skin Que vale muito a pena comprar Porque eu sou muito fã Da skin da Jaqueta Estelar E a skin da Dark Bomber Eu vou dizer que é um estilo Diferente né Da Jaqueta Estelar É um estilo mais maligno E a skin da Jaqueta Estelar Além de ser uma skin Muito bonita Também foi a primeira skin Que eu acabei comprando Então eu tenho um carinho Maior né Por ela Por isso eu comprei a skin Da Dark Bomber E eu acho ela muito Muito bonita Sério mesmo E foi a primeira skin Pra falar a verdade Que eu coloquei aqui na lista né Fui separar aqui As 10 skins mais bonitas E na primeira posição Eu já coloquei a skin Da Dark Bomber Porque eu não tinha dúvidas Nenhuma Que é a skin mais bonita Pra mim Que foi lançada Temporada passada Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando mais uma vez Que essa lista Foi baseada Na minha opinião tá Vocês não precisam Concordar com essa lista É só a minha opinião Cada um tem o seu gosto Cada um tem a sua opinião Então eu espero Que você respeite a minha Beleza? E se você quiser comentar A sua lista O seu top 10 Das skins lançadas Temporada passada Fique à vontade Eu vou ficar bem feliz Em ler aí A opinião de vocês Pra pelo menos eu saber Se a minha lista Tá parecida aí Com a opinião né Da comunidade Pra saber se A minha opinião Tá muito fora aí Dos padrões aí Da galera Mas então é isso mano Se você gostou mano Deixa seu like Porque não custa nada E vai tá me ajudando demais E mande esse vídeo Pro seu amigo também Para ele recordar Das skins que foram lançadas Temporada passada né Temporada 6 Que na minha opinião Passou muito rápido Que é isso mano E muitas skins bonitas Foram lançadas Nesse tempo aí Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí